Esse programa é livre para todas as idades. Boa noite, Beltrão. Boa noite, Sudoeste. Boa noite, Paraná. Está no ar o segunda edição regional desta terça-feira, dia 30 de maio. Um pezinho em maio, quase saindo fora, e outro pezinho em junho. Final do mês, metade do ano, mas que seja um mês repleto de realizações para todos nós, tá certo? Continue com a gente e fique com a gente aí acompanhando este segunda edição regional. Vamos ver quais são os destaques da edição de hoje. Ex-jogador cria com empresários CT de referência no Verê. Maio Amarelo tem ações em realiza e Santa Isabel do Oeste. Situação das finanças e saúde no município são apresentadas em audiência pública na Câmara. Federação, enfim, remarca jogos do Grupo A na divisão de acesso. Estamos chegando no fim do mês de maio, hoje dia 30, penúltimo dia, mas nós tivemos aí o Maio Amarelo, que foi uma campanha para a prevenção de acidentes de trânsito. E lá em realiza e Santa Isabel do Oeste também aconteceram ações da campanha para a prevenção de acidentes. Vamos ver. Atividades adusivas ao Maio Amarelo foram realizadas na sexta-feira, dia 26, em realiza e Santa Isabel do Oeste. Nas áreas centrais dos municípios, a Polícia Militar e Circunscrição Regional de Trânsito, Ciritrã, realizaram abordagens, orientações de trânsito e demonstração de etilômetros. O Maio Amarelo é o mês mundial em relação à conscientização ao trânsito, principalmente no que diz respeito ao combate aos índices de acidente e também de morte na condução de veículos automotores. Então a gente vem aqui numa região central para realizar abordagens mais no intuito de conscientizar a população do que no intuito real de aplicar notificações, recolhimentos. O objetivo aqui é mais conscientizador. Então a gente espera que com essa medida a gente atinja algum resultado para estar reduzindo pelo menos o número de acidentes, também conscientizando a população a respeito principalmente do que tange a uso de álcool, cinto de segurança, equipamentos básicos de segurança que a população às vezes deixa passar despercebido. E a gente nota que aqui na nossa região existe um grande número de acidentes de trânsito. Pode-se dizer assim, inclusive, que durante todo o tempo que eu fiquei aqui, não sei de uma semana, inclusive, que não houve um acidente de trânsito. Então aqui é uma região que tem bastante acidente de trânsito, tanto na região metropolitana como também na rodovia. A campanha do Maio Amarelo não alerta somente os motoristas para boa prática nas vias, mas também aos pedestres para a conscientização de um trânsito seguro. A gente, com os funcionários e a equipe da Polícia Militar, viemos aqui fazer um trabalho para as pessoas se conscientizarem a respeito do Maio Amarelo e sim cuidarem, usarem cinto de segurança e cuidarem das faixas de pedestres. Realizado nacionalmente, o movimento Maio Amarelo chama a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Vamos para o intervalo, mas a gente ainda tem muito mais informação para você. O Edição Regional volta em instantes. E aí, galera, tudo beleza? Eu sou o Robert, aqui da Leve Calçados, e trago para você a semana imbatível aqui da Leve Calçados. Toda linha de botas com preços e prazos extraordinários. Você tem que vir para a loja para conferir. Olha só, o prazo está em 10 pagamentos no seu crediário, aquele que você paga na folhinha. Você que não tem crediário, não se preocupe. Nós abrimos o crediário para você e parcelamos em até 10 vezes. No seu cartão, em 12 pagamentos. E claro, preço, prazo e negociações diferenciadas, você vai negociar diretamente comigo. Vem para a Leve, que com certeza você vai fazer o melhor negócio. Aqui você encontra tudo o que você precisa para a sua família. E já saiu o ganhador do HB20 zero quilômetro. É o seu Benedito dos Santos, lá de Guarapuava. Parabéns. E claro, vem para a Leve Calçados, que aqui, com certeza, você compra para toda a sua família e faz um ótimo negócio. Vamos falar de esporte agora. Ainda não é do Cressol Marreco. A gente vai para a Verê, porque lá deve ser inaugurado nos próximos dias um dos mais modernos centros de treinamento do Sudoeste, lá do Verê Futebol Clube. O Luca Maciel e o Gerson Timóteo, vulgo TH, foram lá conferir. Como a estrutura de equipes de elite do futebol brasileiro, o CT do Verê deve ficar pronto em até 15 dias. E quando pronto, terá uma das mais modernas instalações para a formação de atletas. Idealizado pelo ex-jogador profissional Juliano Carnini, juntamente com outros três empresários do município, o CT terá capacidade para abrigar até 60 atletas. A gente vinha fazendo esse trabalho quando terceirizamos a base do Colorado no ano passado, mas não tínhamos uma estrutura totalmente destinada como essa, onde você pode realmente ter todas as condições para se trabalhar bem dentro da modalidade do futebol. Além dos alojamentos que já estão prontos, o CT terá escritório administrativo, refeitório, vestiários, departamento médico, academia e piscina para imersão e recuperação física. Também está sendo preparado o terreno que vai abrigar um campo sintético e outro de grama natural para treinamentos e jogos. Atualmente, 50 atletas de várias regiões do Brasil estão em formação no centro de treinamento, em um trabalho que iniciou ainda em 2016. Nós tivemos um grande trabalho feito no ano passado, enquanto éramos clube representando a bandeira do Colorado, lá do norte do Paraná. Fruto disso, foram essa nossa chegada aí entre os quatro do Paraná, no sub-17 do ano de 2016. Quatro atletas em grandes clubes hoje. O Matheus, lateral esquerdo, classe 99, no Curitiba. O Jonathan Henrique, um atacante, classe 2000, no Curitiba. O Vanderlei, Donizete Tobias, o Delei, hoje, classe 99, também um zagueiro que está no Grêmio. E o meia atacante, o Vitinho, classe 2000, que está no Grêmio também. Esses foram nossas peças aí. Temos um atleta que está no Grêmio Prudente, hoje também, e um outro atleta que foi para o Cascavel para jogar o sub-19 e o 23, ambos classe 99. Neste ano, o grupo de empresários buscou a filiação da equipe junto à Federação Paranaense e já está buscando preencher os requisitos para ter o certificado de clube formador, que garante uma porcentagem nas eventuais negociações de atletas. Assim que nós filiamos na Federação Paranaense, nós fomos em busca de um treinador excelência em revelar jogadores, até porque ele acaba trazendo, além da toda a experiência e bagagem que ele tem, o conhecimento para trazer bons atletas, porque hoje é necessário. Futebol de rendimento alto nível exige muito que você vá buscar muita qualidade no trabalho. O treinador Cocã é reconhecido no Paraná justamente pelos contatos com equipes de todo o Brasil e, principalmente, pelo histórico na revelação de atletas. Quando eu comecei minha carreira em Paranavaí, tive o prazer de começar o meu trabalho como profissional, onde o Miranda era atleta de Paranavaí com 16 anos, onde nós acompanhamos a carreira deles, na adolescência deles, o Danilo Avelar também, onde hoje está aí no cenário brasileiro, no campeonato italiano no Torino, e outros atletas também, que são vários que passaram pela minha mão, que para você lembrar em mente, fica um pouquinho complicado, mas eu sempre dei minha contribuição para os atletas de formar um atleta profissional e de base. Enquanto os campos do CT ainda não ficam prontos, a equipe é turno no estádio municipal Vila do Mar, que também será palco nesse ano dos jogos da equipe do Verê Futebol Clube, na terceira divisão do Campeonato Paranaense de Futebol. Não pisque a sua televisão, não mude de canal, porque o intervalo é rapidinho e o Edição Regional volta já. A Relojuaria Iótica Princesa já está com 50 anos, mas ainda assim continua moderna, inovadora e atualizada. Dispõe das melhores opções para presentes, instrumentos musicais, joias e relógios das marcas mais tradicionais do mercado. Trabalha com a mais alta tecnologia na confecção de óculos e conta com a maior variedade de lentes e armações. Relojuaria Iótica Princesa. Meio século de visão projetando os próximos 50 anos. Aplique seu dinheiro na Cressol e viva! A gente cuida do resto pra você. Aplicação programada para o dia que você escolher e o seu dinheiro sempre... rendendo! Aplicar na Cressol é pensar no futuro. Fazer seu dinheiro crescer com segurança, até alcançar seus objetivos. Cressol. Juntos somos fortes! Agora é hora do nosso quadro Caderno Econômico. Vamos entender um pouco mais aí da economia, os números, né? Mercado, cotações, essa coisa aí que sempre dá uma certa confusão na cabeça da gente. O professor Claudemir vai nos tirar todas as dúvidas a partir de agora. Bem-vindos ao Caderno Econômico. A prévia do PIB indica avanço da economia brasileira. O mercado prevê inflação maior após 11 quedas consecutivas. Depois de um alívio, a economia brasileira volta a ficar na Berlinda. Até o dia 18 de maio, tudo estava indo bem na economia. Inclusive, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, apontaram que o Brasil voltou a gerar empregos formais. Foram quase 60 mil no mês de abril, gerando o melhor resultado dos últimos 22 meses. A crise econômica está aos poucos ficando para trás, mas a crise política e a crise fiscal ameaçam o futuro do país. A delação da JIF colocou o presidente Temer na corda bamba, deixando o mercado muito nervoso, derrubando o valor das ações na Bolsa de Valores e fazendo o dólar valorizar-se em relação ao real. O momento político, novamente, vem deixando o Brasil em compasso de espera, pois trouxe novamente muitas incertezas em relação à continuidade das reformas necessárias ao país. Ou seja, a reforma trabalhista e a previdenciária. A força e a atuação do ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, Juntamente com o presidente do Banco Central, o Ilan Godfine, está fazendo com que a economia continue recuperando-se, mostrando dados positivos e, ao mesmo tempo, acalmando o mercado. Mostrando que, independentemente da continuidade ou não do governo Temer, a economia seguirá nos trilhos e as reformas são extremamente necessárias para auxiliar na reestruturação das contas públicas e na melhoria da competitividade do país. Este trabalho de esclarecimentos junto ao mercado está, até o momento, surtindo efeitos, pois o dólar voltou a cair em relação ao real e a Bolsa retomou a valorização. Inclusive, na última sexta-feira, a Bolsa subiu 1,36%, fechando a semana no azul, e o dólar caiu 0,54%, fechando a semana a R$ 3,26. Já os analistas de mercado, de olho no cenário político, começaram a reajustar suas expectativas, conforme apontou o relatório Fox, divulgado ontem pelo Banco Central. A expectativa quanto à inflação de 2017 e 2018 subiu, enquanto que as expectativas do PIB caíram, refletindo o cenário nebuloso do país. O relatório Fox, hoje, é um dia importante, pois começa a reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária, para definir a nova taxa básica de juros, que hoje está em 11,25%. Que tenhamos a continuidade das reduções. Vamos continuar acompanhando a crise política e o reflexo em nossa economia, torcendo, é claro, para que 2017 não chegue ao fim antes mesmo de começar. Vamos olhar aqui um pouquinho o que aconteceu no decorrer da semana em relação aos indicadores, às expectativas do mercado expressa no relatório Fox. Então, podemos observar que o IPCA, que é o índice oficial de inflação, teve uma projeção, uma expectativa de aumento, subiu um pouco, mas ainda abaixo da meta de inflação, que é 4,5%. Já para o ano de 2018, também teve uma elevação de 4,24% para 4,40%. Enquanto isso, a Selic continua firme, os analistas prevendo fechar o ano de 2017, a 8,5%. E o crescimento teve uma pequena redução. O crescimento do PIB caiu de 0,50 para 0,49. E para 2018, de 2,50 para 2,48. Então, vamos continuar acompanhando, ficando de olho no que vai acontecer na reunião de hoje e de amanhã, para ver se, de fato, teremos mais uma redução de 100 pontos base, ou um ponto percentual, ou até maior do que isso. Se tivermos a continuidade da redução da taxa básica de juros, é um claro sinal de que a economia está deslocada do risco político, da crise política. Termina aqui mais um Caderno Econômico. Até a próxima terça-feira. E lembrando que daqui a pouquinho, às oito e meia da noite, o Cressol Marreco, o nosso Marreco, volta à quadra contra o Caramuru de Castro. Vai ser aqui no Ginásio Arrudão. O ingresso custa R$ 5,00, mais uma peça de roupa, um agasalho ou um cobertor que serão doados para a campanha, todos por um inverno mais quente. Boa sorte, Marreco. Estamos torcendo aí por vocês. Bom jogo. E eu volto amanhã com o primeiro edição regional, a partir do meio-dia, 15, às sete da manhã. Matheus Viana apresenta o Notícias da Manhã. Vem aí o Derli com o Diário da Informação. Beijos, abraços, descanse. Fique com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho